Música Saudações transportadoras, Léo toca na área Para começar mais um vídeo sobre a vida em movimento E mais uma semana em alto astral Ficando bem informado aqui Sobre o segmento de transportes E a indústria automobilística E por falar em indústria automobilística no Brasil A gente sabe que é um parque industrial Muito bem desenvolvido, muito bem instalado E que tem profissionais de alto gabarito E se o pessoal resolvesse Utilizar essa capacidade Para ajudar a salvar vidas Além de continuar produzindo veículos É o que está acontecendo no estado de São Paulo Com a participação da Mercedes-Benz Da Bosch, da GM Da Caoa e diversas outras empresas Que estão emprestando a sua inteligência logística E também a sua capacidade industrial e de engenharia Para construir, reparar e também montar Respiradores mecânicos Que representam mais unidades de UTI E mais vidas nessa luta contra a Covid-19 Então, confere aí essa iniciativa Que vale a pena E não se esquece de deixar aquele joinha E também de se inscrever Aqui na TV Transporta Brasil Com a crescente demanda Por respiradores mecânicos E leitos de UTI Devido à pandemia de Covid-19 no Brasil Diversas empresas Da indústria automobilística E três bancos se juntaram Para criar uma força-tarefa Que tem como desafio Ajudar a produzir mais respiradores Em menos tempo Para abastecer os hospitais As indústrias participantes E os seus colaboradores Oferecendo sua inteligência logística E força de trabalho Na consultoria de processos No desenvolvimento da linha de produção E na linha de montagem final E cadeia de fornecedores E os bancos atuaram Para viabilizar a parte financeira Toda essa ajuda está sendo implementada Na linha de montagem Da KTK Equipamentos Médicos de São Paulo E olha só quem está participando Dessa iniciativa Olha só que bom exemplo das empresas Que estão se unindo para salvar vidas Muito obrigado a você Que assistiu até aqui E você que transporta o Brasil de verdade Não se esquece de deixar o seu joinha E de se inscrever no nosso canal Valeu demais E fiquem ligados aqui Na Agência Transporta Brasil Para mais notícias sobre a vida e movimento E tem vídeo todas as semanas aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau